Sintonia é renovada para a quarta temporada. Fala galera, beleza? Eu sou o Dan, galera. A Netflix anunciou nas redes sociais a renovação da série brasileira Sintonia para a sua quarta temporada. Essa série que é um sucesso considerada uma das melhores séries brasileiras, assim como Impul, Arcanjo e Renegado. Então já era de se esperar que Sintonia chegaria no seu quarto ano aí na Netflix. A renovação já era esperada devido ao sucesso da temporada anterior. A terceira temporada de Sintonia estreou em 13 de sete e ficou duas semanas no top 10. Só na semana de estreia, a atração garantiu o terceiro lugar mundial e em primeiro lugar no Brasil. A série acompanha Nando, Rita e Doni, três amigos que cresceram juntos na mesma favela. Influenciado pelo fascínio do funk, do tráfico de droga e da igreja, cada um deles transformou suas experiências em caminhos muito diferentes. Sintonia é produzida por Condizila, diretor de clipes de funk, dono do canal do YouTube mais visto no Brasil e é escrita por Guilherme Quintela, também roteirista de Insania. A quarta temporada ainda não tem previsão de data de estreia, mas como a série foi renovada agora, o nosso melhor chute é que Sintonia chegue mais ou menos na metade de 2023. Mas assim que eu tiver essa informação da data de estreia oficial, deixarei aqui no canal de Infilmes e Séries. Então se inscreve pra receber essas informações. E se você chegou até aqui, peço a você que se inscreva no canal. Estou com a meta aqui de 10 mil inscritos, sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Quero agradecer a cada um que fortalece se inscrevendo no canal, deem filmes e séries de coração mesmo e gratidão. Aqui vocês vão encontrar conteúdos relacionados a filmes, séries, data de estreia, rumores e resumão. Então se vocês gostam de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui!